Vai vendo, passou o jipinho, parou, um parou atrás e o outro vai dar uma ré que chega a bater. Tá bem em cima do vídeo. Eles descem de metralhadora. Vão tentando arrancar o casal. Você vai ver que o homem vai resistir. São imagens exclusivas. Um bandido já vai abrindo a porta do carro. Olha lá, o homem tenta correr, a mulher também, mas aí empurram ela, aí empurram pra dentro do carro. Olha esse que passa aí. Ele finge que não tá vendo nada o Murilo. Vai vendo. Aí eles vão tentando empurrar o sujeito pra dentro, olha lá. Olha as pernas dele, tentando não entrar. Não entrar. A essa altura, isso foi quatro da tarde, repara. Quatro da tarde. Eles saem com o carro. Olha de novo a imagem. Sai. Repara. Outros barra atrás. São imagens exclusivas de um sequestro aqui em São Paulo. Isso tudo demora coisa de um minuto. Vai vendo o tempo. Eles tiram primeiro a mulher. Repara que o marido, o outro bandido pula lá. O homem que tá sendo arrastado, ele o que que ele é mesmo? Mas ele é metido. Ele é fiscal do trabalho. Era isso que eu não lembrava. Eu sabia que ele era do trabalho, mas não sabia o que. Repara. Ele vai resistindo. Ele resiste. Põe a matéria no ar que eu não resisto. Um carro preto passa e para atrás da caçamba de lixo. Depois aparece o jipe cor chumbo das vítimas, que também para. Logo, vem um terceiro carro cor prata. O motorista do veículo preto dá marcha ré e acerta o jipe das vítimas. Dois bandidos descem do carro prata. Repare que um outro criminoso já está na porta do carro da vítima. Armados com metralhadoras, os dois bandidos tentam abrir as portas do carro do casal. Enquanto um deles entra pela porta de trás, outro tenta tirar o motorista. A mulher desce e coloca as mãos no rosto. Logo atrás, o marido dela, de calça clara, tenta escapar dos sequestradores. Enquanto a mulher é levada para o banco de trás do carro dos bandidos, o marido é arrastado. São quatro e seis da tarde. Repare que um rapaz de mochila passa do outro lado da calçada, percebe o sequestro, mas com medo finge que não viu nada. Logo depois, um dos bandidos foge com o carro da vítima. Enquanto o motorista do carro prata acelera, mesmo com um dos sequestradores com as pernas para fora. A ação durou exatamente um minuto. Nós estávamos com a porta travada, comecei a buzinar, eles bateram no vidro, até estourar o vidro. Me puxaram, eu e minha esposa, para fora. Eu fui brigando com eles, eles me enfiaram de ponta cabeça no carro deles lá. No desespero, a mulher tomou uma decisão perigosa. A menos de 200 metros do local do sequestro, ela conseguiu abrir a porta do carro e se jogou com o veículo em movimento. Isso aconteceu na mesma rua, em frente a esta padaria, que estava lotada de clientes, e para onde o casal estava vindo, em busca de um filho. O homem de 57 anos, que é funcionário público, só foi libertado cerca de 40 minutos depois, em Osasco, na Grande São Paulo. Ele conta que viveu momentos de terror. Apenas o relógio e a aliança dele foram roubados. Mas ele sofreu nas mãos dos criminosos. Foi agredido e ameaçado de morte. Colocaram uma escopeta na minha boca, deram, quer dizer, a primeira não estava na agulha, deram na minha testa um gatilho, né? Só que não tiram nenhum, percebem que eu estou morto. Na delegacia, o casal se reencontrou emocionado. Segundo um amigo do casal, que não quer ser identificado, o funcionário público e a mulher, que é corretora de imóveis, já foram assaltados em março deste ano. Primeiro foi um sequestro mesmo, né? Pegaram ele, levaram ele para casa, entraram, barbarizaram, não bateram, mas barbarizaram a esposa e ele, né? E levaram dinheiro, levaram arma que ele tinha em casa. Você vai vendo, o fiscal do trabalho já tem, é a terceira vez, hein? A terceira...